Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. A Tata vai fazer por aqui hoje um empadão com frango e creme de milho que fica sensacional, bem fácil de fazer com aquele recheio super cremosco e saborosíssimo. Eu vou começar primeiro preparando o creme de milho. Aqui dentro do liquidificador vou colocar uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Coloco também uma xícara e meia de leite. Duas colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento. Tenho aqui uma lata de milho verde, mas vou colocar mais da metade aqui um pouquinho e deixar um pouco de milho inteiro reservado. Bato por pelo menos um minutinho até ficar homogêneo. Aqui em uma panela já aquecida eu coloco uma colher de sopa de manteiga. Junto a ela acrescento uma cebola pequena ralada. Vou deixar dar uma leve douradinha aqui porque o sabor da cebola transfere para a manteiga e deixa o nosso creme de milho muito mais saboroso. Já ficou no tom, pego a minha mistura do liquidificador e coloco aqui. Acrescento um pouquinho de sal. E também uma colher de sopa de requeijão cremoso. Agora eu pego o restante do milho que eu reservei e junto aqui. E vou ficar mexendo até começar a engrossar. Ficou nessa consistência aqui, ó. Tenho agora 400 gramas de frango já cozido, desfiado. Já está temperadinho esse frango. Vou colocar uma parte aqui, menos da metade, um pouco junto a esse creme. Misturei, já posso desligar. Deixo aqui reservado esperando esfiar. Enquanto isso, já vou preparar a massa do empardão. Aqui em uma tigela eu coloco duas xícaras e meia de farinha estrigue sem fermento. Uma colher de sopa de fermento químico em pó. Dá uma misturada. Também vou colocar um pouquinho de sal. Misturo mais um pouquinho. Agora abro um buraquinho aqui. E dentro dele eu coloco uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. E meia xícara de manteiga. Meia xícara, gente. Pesou 100 gramas, tá? Vou misturar bem até ficar uma massa lisa e homogênea. E começando a ficar pesada, eu transfiro ela pra bancada pra eu sovar até ela ficar lisinha. Ficou assim? Transfiro a minha massa pra cá. E agora a mão na massa pra ela ficar lisinha. Mas vejam já que massa bem macia. Ó, medida perfeita. Se a sua massa ainda ficar colando, é porque a farinha estrigue que você tá usando é mais úmida. Aí você pode colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Sovei a massa, ela ficou bem lisinha. Coloco dentro de um saquinho. Deixo na geladeira por cerca de 20 minutos. Com a massa já peladinha, tenho aqui uma forma tamanho 20 por 5 de altura. Vou pegar mais da metade dessa massa, aí coloco aqui no fundo da forma e vou modelando. Vou amassando assim, pra ir jogando pras laterais da forma também. Vou modelar aqui nessa forma. E pode ir empurrando e não deixe sua massa muito grossa. Então por isso que dá pra você ir puxando pras laterais, fazendo a borda do empadão. Após bem modeladinho, vejam que eu não coloquei tanto na altura da forro. Mas se eu quiser aqui, ó, dá pra mim puxar mais um pouco. Mas pra mim aqui tá bacana. Pego agora o frango que tá reservado. Coloco aqui no fundo. Arrumo esse frango direitinho aqui, ó. E eu vou dar uns furinhos na massa por cima do frango, porque eu esqueci de dar os furinhos antes de colocar o frango aqui. Não tem espaço, ó, dá pra eu curar ela aqui por cima do frango mesmo. Ajeito aqui novamente. Agora eu pego o meu creme, que já tá frio, e espalho por cima desse frango. Vejam o quanto ele engrossou depois de ter esfriado. Bem recheadão, gente. Já vai me contando de que cidade você me assiste, que eu adoro saber. Eu falo de São Mateus no Espírito Santo. Deixo aqui de ladinho, e o outro restante da massa, eu vou abrir com a ajuda desse saquinho mesmo. Vou abrir ele aqui de lateral. Fazer uma bolinha pra ficar melhor. Coloco ela aqui próxima ponta. Dobro o saquinho. Vou abrindo assim. Pra ficar uniforme, com a ajuda de um rolo, eu abro melhor. Assim. Prontinho. Volto com o meu empadão pra cá. E aí eu tiro a parte, o saquinho, a parte de cima. E já viro aqui a massa pra fazer a tampinha. Que aí fica mais fácil de modelar. Junto com a pontinha do empadão que eu deixei acima do recheio, o excesso eu corto aqui. Aí, nesse excesso, você pode fazer uns risquinhos, umas bolinhas, usar por cima da massa pra fazer a decoração que você quiser. É aqui, ó. Lembra de dar uma apertadinha com a outra pontinha pra ficar bem fechada. Juntou as pontinhas, agora você pode fazer isso aqui, ó. Pra baixo. Pra ter certeza que a massa grudou uma na outra. Aqui, ó, com a parte de cima do garfo, eu vou fazer uns risquinhos aqui nessa massa. Pra fazer uns marquinhos, uns detalhes aqui mesmo. Viro e faço ao contrário a mesma coisa. A massa aqui sobrou, eu fiz algumas bolinhas e vou distribuir aqui por cima do empadão. Dou uma leve apertadinha pra colar uma massa na outra. Tenho aqui uma gema de ovo, vou pincelar por cima. Enquanto isso, eu já coloquei o meu forno pra pré-aquecer a 200 graus. Prontinho. Levo pro forno que já está bem quentinho por cerca de 35, 40 minutos ou a partir dos 30 minutinhos. Eu notar que já está bem douradinho e assado, posso retirá-la do forno. Empadão já assado pelo que... Olha como ficou lindo, gente. Agora, como a minha forma não é de fundo removível, eu vou esperar ele esfriar por completo antes de desenformar. Mas deixa eu pegar uma faquinha aqui, ó, e mostrar pra vocês que mesmo sem untar a forma, ele está soltinho. Ó, não sei se dá pra ver direitinho. Tá dando pra ver? Ó, tá soltinho por todos os lados. Eu tô olhando aqui, se eu saco de a forma, ele tá solto dentro dela. E aí, vou esperar esfriar e daqui a pouco já volto com vocês. Depois de ter esfriado, já tá aqui desenformado também. Olha como é que ficou um charme, gente. Agora eu já posso cortar aquele pedaço, né? Vou pegar um pedacinho bem generoso. Nossa. Que eu gosto muito. Eu tô vendo recheio já. Você tá vendo? Você tá vendo? Vocês estão vendo, gente? Vai deixando o like. Corre pra deixar o like, gente. E agora que são elas, é elas. Ó, ó. Nossa. Uau, que perfeição é essa aqui, meu povo. Olha isso. Cada detalhe só vai aumentando a água na boca, hein? Separa os ingredientes e já vai fazendo a receitinha. A melhor hora, gente. É hora de experimentar aquele pedaço. Nossa. Olha só o franguinho aqui, ó. Tinha ele aqui. O capricho. O franguinho que tava escondido dentro. Aqui também. Me mostrou? Ah, que bacana. Como tá frio, a mamãe pode se deliciar. Quer dar a barra? Eita, papai. Coisa boa, Tata? E aí eu coloco um pedaço, um dedo na boca, né? Vem. Isso. É porque eu tô com fome. Eu tava com desejo de comer esse empadão, ó. Há muito tempo. E hoje resolvi fazer. Gravei pra vocês. Espero que tenham gostado. Compartilha a receitinha com todos. Se você gosta de milho verde, faça esse empadão com creme de milho e frango. Que quem gosta também, vai ficar maravilhado. Tanto com a Paris, vocês viram aí. Ficou super recheado. Cremosão demais da Sil. E sacou o resisco também. Eu vou continuar matando meu desejo por aqui. E ficar me deliciando. Até acabar, já vai se inscrever no canal da mamãe. Compartilha a receitinha com todos. Porque agora é melhor, ó, né? Hum... Tchau!